Como o senhor vê aí a possibilidade da candidatura do Ronaldinho? Ele realmente vem para o Podemos? Olha, eu não sei. Há uma especulação, mas eu não tenho nenhuma informação oficial. Não conversamos com ele. O que eu posso dizer é que se ele desejar realmente, será bem-vindo. É evidente que todo aquele que quer oferecer a sua contribuição no momento crucial para o futuro do país, deve ser acolhido com honras. Uma figura de alta popularidade, de visibilidade em comum, internacional inclusive. Certamente seria muito bem-vindo a atividade política, quem sabe, para oferecer uma boa contribuição. O Podemos pode ser a sigla, ser uma sigla para o Ronaldinho se lançar? É, se ele desejar, sim. O Podemos abre as portas para a sua participação política. Se ele tiver o êxito que teve nos campos de futebol na política, certamente será vitorioso. O senhor chegou a conversar com ele? Como que chegou essa informação até o senhor? Não, não conversei com ele, não tenho contato. Chegou essa informação por pessoas que se dizem autorizadas por ele, próximas dele. No entanto, nós não temos nenhuma informação oficial que tenha partido do próprio Ronaldinho.